Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar e hoje eu tô me sentindo aqui no início do canal que o primeiro vídeo que eu trouxe foi o Taranitar, que foi o vídeo que eu trouxe ontem, o segundo foi Toads Cruel X e agora eu vou trazer ele aqui pra vocês nessa quinta-feira que é o dia do TBT que a gente tenta renascer algum deck aí que teve algum potencial, deu uma sumida e agora as novas cartas dão uma revigorada nele e eu acho que é exatamente isso que acontece, tá? Uma carta nova? Uma carta nova, mas somado a outras que saíram há um pouco tempo atrás acaba trazendo um gás bem bacana pra esse baralho aqui. Lembrando, a lista tá na descrição, tá? Junto com o link pro Deck Builder do Limitless, que é essa plataforma aqui que eu tô utilizando pra quem não sabe utilizar ela, dá uma olhadinha no canal que tem um vídeo explicando todas as funções que essa plataforma tem e ela é bem legal. Bora explicar essa bagaça então começando pelo próprio, né? Toads Cruel X, 270 de vida, estágio 1 aí, do tipo planta e ele tem uma habilidade muito legal qualquer pokémon seu com energia ligada não sofre efeito de ataque do oponente ou seja, TM de involução, por exemplo, é um efeito, não vai funcionar Dragapult colocando 6 marcadores no banco, não vai funcionar que mais? Sable Eye espalhando dano, por mais que ele tenha dado uma sumida, né? não vai funcionar, aqueles efeitos de nocaute automático como o do Horymoon não vai funcionar, desde que o seu pokémon tenha uma energia ligada essa habilidade por si só é bem forte e o seu ataque 2 energias de planta, 80 de dano mais 40 pra cada energia de planta ligada pra cada pokémon seu no banco com uma energia de planta ligada nele ou seja, 280 se a gente tiver todo mundo com energia ali mas vamos jogar com o Abismo da área zero que dá até 120 de dano a mais pra gente já que permite ter a gente até mais 3 pokémon no banco então a gente consegue chegar em um dano absurdo de 400 aqui com o ataque Todskull é claro que isso é um pouquinho difícil mas vou explicando um pouquinho mais pra frente pra vocês o porquê que essa adição é boa mesmo que chegar nesse dano seja complicado a gente vai também com o Todskull Baby aqui 120 de vida estágio 1 já que a gente vai usar o Todskull a gente pode evoluir pra esse aqui que é a sua habilidade que fala que cartas na pilha de descarte do seu oponente não podem retornar pra mão dele por habilidade ou carta de treinador então isso aqui para bastante coisa isso aqui é uma auto-win quase contra Goldengo Shimpal que utilizam aí essas cartas de ficar voltando coisa do descarte pra mão é muito forte contra a Maka, tá? se não me engano isso aqui para Pokestop porque o Pokestop descarta pra depois voltar pra mão então anula Pokestop do oponente é uma habilidade muito, muito forte também é uma forma que a gente tem aqui de atravessar a M.I.Q. já que ele causa 80 de dano por 3 energias é uma carta bem legal pra energizar aqui e causar esse dano todo a gente vai com o Ogarpon Máscara Turquesa aqui 210 de vida tipo planta, terasta ou não toma dano no banco um básico que tem uma habilidade fortíssima você pode ligar uma energia nesse Pokémon de planta e comprar uma carta uma vez por turno então o Ogarpon não está gastando sua energia no turno e está adicionando cada Ogarpon aí vai adicionando 40 de dano no Toads Cruel além disso a gente pode utilizar a substituição de energia pra energizar mais fácil essas duas energias que o Toads Cruel precisa é muito forte esse combinho aqui, tá? e por que que eu estava falando que mesmo que a gente não consiga necessariamente chegar nos 400 de dano mesmo que seja pra chegar nos 280 que o deck já conseguia chegar fica mais fácil porque agora a gente tem espaço pra ter mais Ogarpon no banco junto com outros Pokémon de apoio a gente não fica tão travado assim então mesmo que você fale pô, não consegui chegar nos 400 de dano nenhuma vez você vai estar chegando a 280 com muito mais tranquilidade seu ataque também é interessante 3 energias de planta 30 mais 30 pra cada energia nesse Pokémon e no Pokémon ativo do oponente então dá pra atacar com ele no começo do jogo você faz Ogarpon energia do turno Ogarpon energia do switch e você tá batendo pode acabar nocauteando aí por exemplo um Drip seu oponente começou só com um Drip e passou você pode nocautear ele no começo do jogo Charmander esses Pokémon pequenininhos o resto é tudo Pokémon de apoio 1000x aqui pra comprar até ter 3 cartas na mão 0 de recuo também é muito forte e hackear Genome é um ataque que a gente pode acabar utilizando você vai copiar o ataque com algum ataque do oponente e usar como esse ataque por 3 energias em colores a gente usa a substituição de energia pode ser que a gente use em algum momento mas o foco mesmo é essa habilidade aí de comprar cartas deixar a gente menos vulnerável a Kiseira falando em comprar cartas fez um Drip TX aqui quando o Pokémon nosso for nocauteado no próximo turno a gente vai poder comprar 3 cartas extras muito muito forte traz muita consistência e velocidade nesse formato que é muito agressivo isso aqui é essencial Cleffa também tá aqui pra comprar cartas sem nenhuma energia ela permite você comprar 37 cartas na mão nosso Pokémon tem 1 de recuo aí ou 0 no caso do Milzinho então no primeiro turno a gente é o segundo jogador a gente pode recuar colocar a Cleffa na frente comprar cartas isso ajuda demais ela também tem 0 de recuo o que é legal e claro o Scocobili X aqui descarta a mão e compra 6 ajuda muito a ter velocidade e consistência lembrando essa habilidade só pode ser utilizada no primeiro turno nossa linha de apoiadores são 4 Kiseira aqui pra gente poder atrapalhar bastante a vida do oponente 4 pesquisas de professores pra gente poder correr o jogo e chegar nesses danos altos o mais rápido possível 3 Ordem da Chefia pra gente poder dar algo no Pokémon do Banco do oponente sempre que a gente precisar a contagem de Kiseira e Ordem aqui Ordem 3 é bem comum mas 4 Kiseira porque a gente vai acabar descartando algumas com a pesquisa assim como todos Cruel aqui a gente vai acabar descartando alguns também por isso eles tem uma contagem um pouquinho maior pra busca de Pokémon 4 Bolaninho pra achar básicos maravilhoso por causa do Ogrepo 4 Kit Cassinseto que olha 7 cartas de topo do baralho pega uma combinação de até 2 Pokémon ou Energia de Planta e coloca na mão é o que a gente tem aqui pra achar todos Cruel X por isso que a gente usa 4 também pra ficar mais fácil de encontrar ele com o Kit Cassinseto ou comprando naturalmente essa carta aqui traz muita consistência pro baralho 2 Poffin pra gente poder fazer aí Toad Skull mais facinho ou até mesmo Clefa 4 substituição de energia pra gente poder mover as energias do Ogrepo pra outro Pokémon e ou aumentar o nosso dano já que a gente pode mover pra Pokémon que tá sem nenhuma energia ou atacar mais rápido com o Toad Skull uma Super Vara pra reaproveitar Pokémon e energia do descarte que a gente vai acabar descartando alguns então ter como reaproveitar é bem importante 2 Abismos da área 0 porque se a gente tiver um Pokémon Terastal em campo a gente vai poder ter até 8 Pokémon no nosso banco o Ogropom é Terastal a gente quer ter esses espaços extras então o Abismo é maravilhoso a gente não depende tanto dele por isso vamos apenas com 2 3 energias básicas do tipo planta pra gente poder usar nossas habilidades e pagar os nossos custos e a energia legado já que os nossos atacantes de modo geral são atacantes que dão 2 prêmios a gente quer fazer com que eles deem 1 prêmio a menos pra gente desequilibrar a corrida você pode claro tentar um Prime Catcher alguma coisa assim mas eu gosto da energia legado aqui nesses decks que são mais agressivos porque você nunca perde ela descartando o Prime Catcher pode ser que você queira usar uma pesquisa e não queira usar o Prime Catcher você acaba descartando ele o Carimbo pode ser que você não possa utilizar entre outros a energia legado não você sempre antes de usar uma pesquisa de professores você pode ligar ela como sua energia do turno e dar aí esse efeito de dar um prêmio a menos com o seu atacante então gosto bastante dela nesse tipo aqui de estratégia tá explicadinho bora pra gameplay então vamos testar esse deck vamos ver se ele tá tudo isso mesmo eu particularmente gostei bastante vamos ver aí o que vocês acham já deixa o seu like se inscreve no canal se você gosta dessa variedade de decks que eu trago aqui sempre pra vocês bora lá primeira partida aqui encontrada já temos os nossos queridos Ogarpons e o Energy Switch o que quer dizer que dependendo do que o nosso oponente estiver jogando pode ser que a gente consiga um nocaute no primeiro turno estamos enfrentando o Dusknor com o Pauke isso é chato porque a gente é o segundo mas tudo bem não vai valer a pena nocautear isso não fazer o Energy Switch daria muito trabalho o Dusknor com o Pauke é um problema porque ele tem acesso a esse Greninja humm talvez valha a pena nocautear esse Greninja ele tem acesso a esse Greninja quer dizer que ele pode nocautear dois todos os cool de uma vez só e querendo ou não acaba sendo uma troca de 2-2-2 né ele vai comprar dois prêmios a gente compra dois prêmios e por ele ter sido o primeiro jogador ele deve comprar esses dois prêmios primeiro isso é chato como é que por que descartou a Energy então se ia recuperar ela uma raiva de quem faz isso grasnou e aproveitou uma forma da gente tentar lidar com esse Greninja é fazendo três Toad Skulls não fez Pauke ele não quis fazer Pauke ele não quis fazer Pauke sem Pauke é sem ataque vou comprar o máximo possível de carta aqui tentar fazer um turno meio absurdo eu não vou usar Energy Switch porque eu não quero colocar Energy em um todo tudo ainda porque ele dá algo muito fácil aqui né nossa que mãozinha horrorosa cara tem zero continuidade pro próximo turno mas tá bom ele não ter feito Pauke é bom pra caramba pra nós a questão é o quão agressivo ele vai conseguir ser com esses Daskulls uma parada legal é que ele deve apostar muito em Maca né as versões malucas aí com DaskNord tem usado Pokestop e tal apostando muito na Maca e no Pokestop e o Toad Skull para isso claro que ele pode colocar o Toad Skull com um DaskNord mas depois a gente pensa nisso pô será que ele usa uma linha tão curta de Pauke e o Pauke dele tava nos prêmios ou dois Pauke dele tava nos prêmios pode ser né porque parada é o que eu tava pensando mesmo beleza a gente vai fazer isso todo só isso é fato mas eu não consigo entender muito porque dele querer agressivar assim agora ele precisa para abrir espaço no banco dele né mas tá trocando um por um não ajuda tanto ele mas eu queria conseguir fazer três Toad Skull ao mesmo tempo esse Pauke aqui agora ele começa a me preocupar muito cara porque esse Greninja aqui pega firme eu acho que eu vou ter que ir por esse caminho se tiver duas aqui não me ajuda em muita coisa recua eu vou tá batendo 80 posso me cautear esse Greninja mas aí eu vou sendo cauteado na volta não vale a pena tem que ele precisa achar o está hum pera é 260 o máximo disso aqui se eu nocautear isso ele precisa achar o estádio que eu não sei nem se ele usa quer saber eu vou tirar isso porque eu tô achando que esse cara não vai usar o estádio se bem que ele usa o Ogre Pong ali né pode ser que ele use mas eu dificulto bastante a vida dele e ele vai fazer isso pra comprar um prêmio ou ele compra um prêmio ou ele não tira o meu principal atacante e se ele achar o estádio é bom pra mim porque eu tô querendo baixar esses bichos em campo beleza does cool parada achou um catcher tô ok com isso não chega a ser a coisa que mais me incomoda no mundo não queria ter conseguido fazer o todo school baby todo school baby mas infelizmente não deu onde foram parar nossas energias hein 28 cartas no deck a gente só teve acesso a 4 até agora tá isso aqui é chato porque pode bater aqui e comprar é mas aí ele deixam todos com um em campo pelo menos eu tenho um aqui né mas agora não me preocupo mais com isso aqui me preocupo com isso com isso não maca agora a gente já fez a bagunça dele né agora o meu todos cruel não me ajuda muito mais assim não só queria muito achar esse estádio cara poder baixar esses dois nenenzinhos aqui mil mil ex pegador eu esperava que ele pudesse fazer isso mesmo ah ele vai prender tá não ligue com essa queceira ele vai prender meu bicho isso é um pouquinho chato ah não tá eu achei que ele ia dar um xala mais aqui ó pô mas o play dele acabou sendo boa pra mim se eu conseguir mecautar esse pó que o play dele é boa demais pra mim quase nada que eu quero tá no fundo então vamos de poké parada nada que eu quero também então só aqui opa pega esses dois aqui eu posso colocar energia em tudo aqui muito tranquilamente então eu quero colocar uma aqui e energias tá compra boa compra e compra eu queria uma super vara mas não veio fazer o que posso baixar isso aqui pra ter a tranquilidade de comprar carta se eu tomar uma queceira nocauteio aqui acho que estamos tranquilos se ele usar se ele usar a super vara tava aqui se ele usar boss aqui nocautear os dois me atrapalha muito pouco e ele não consegue comprar três prêmios nesse turno né ele não tem um atacante que compre dois prêmios pra fazer tipo o dusk o dusk noar no todos cool ah ele consegue sim se ele tiver boss ele pode dar dusk noar mais boss aqui atacar com esse aqui e ganhar o jogo não tinha pensado nisso não devia ter baixado um mil mas ele poderia fazer isso em qualquer Ogre.com também então não muda nada ursa também não resolve ele pra ele tem que ser a play do dusk noar mais boss senão ele não ganha essa parte da play ele já achou eu consigo energia o suficiente nesse Ogre pra ele tentar me prender na frente ah eu não eu tô eu pensei nele prendendo coisas na frente mas prender na frente também é efeito todos os Krell vai anular então estamos suave demais não sei que ele tenha doce raro das que noar e energia na mão aí a gente chora descartou porque stop pegou uma energia ligou atrás que serinha obrigado mil por estar em campo duas energias um beijo campeão nada que tu possa fazer simplesmente nada aí eu perco né se bem que agora um das que noar ganharia o jogo pra ele né parando pra pensar um das que noar ganharia o jogo pra ele mas não rolou só por garantir eu vou subir o mil eu não preciso subir o mil só ele ganha energia aqui que eu tô ganhando 280 vá pro orçaluna GG GG foi mais tranquilo do que eu esperava achei que ia ser uma partida bem mais complicada por como ela começou mas não foi ganhamos aqui bora pra próxima vamos tentar sair com 3-0 aqui hoje tô sentindo que o deck tem esse potencial bora então que a segunda partida já tá aqui essa mão já tá um absurdo mas é um absurdo mesmo não é um absurdinho não pra ser primeiro jogador essa mão aqui é absolutamente insana vou tentar dar uma checada melhor nos prêmios nessa partida aqui porque é importante com esse deck cara como a gente descarta muita coisa é importante a gente ter aí uma noção melhor do que a gente tem ter do que a gente tem é complicado né isso aqui é chato nossa só porque eu falei que a mão era insana o cara teve cabido de clef filho da mãe mas tá tudo bem tá tudo bem filho da mãe filho da mãe bora lá próximo turno a gente consegue nocautear esse clef que já é um bom começo esse é um bagulho que eu fico louco o cara tem um clef aqui no deck e ele começa com ele não quer mais nada nessa mão inicial não ainda vai cagar nossa mão quer ver não muito né não vale a pena se esse deck focasse muito em maca valeria a pena mas como é super vale não vale isso aqui descarta a ferramenta né vamos lá deck não não quero papo reto mano nossa comemorei tanto essa mão que ódio o que que um clef que não é capaz de fazer transformou uma mão eu devia ter usado as duas bolaninhas pra ogre pão devia muito mas eu não ia ter conseguido usar os ogre pão aqui de qualquer forma mas eu devia ter usado é que eu achei melhor segurar né porque vai que a gente tem outra possibilidade de pegar algo melhor a gente não ia ter como usar as habilidades do ogre pão mesmo nossa mas aqui a gente atrasou muito ah obrigado o cara viu que eu não fiz nada que eu não fiz nada e deu uma quiseira de guloso um torcer pra conseguir punir né deu uma quiseira de guloso não tinha nenhuma necessidade de fazer isso talvez ele esteja caçando outro Haltz mas assim não precisava cara se o oponente não fez nada você vai dar pra ele seis novas cartas em troca de um básico não compensa ainda mais que ele ainda tinha Kirlia pra usar e tentar caçar esse básico 790 ele fica bem longe de nocauteado eu vou dar algo na Kirlia mesmo vou dar algo nessa Kirlia ainda mais se ele transformar um delas em Gardevoir eu já tiro o DRAW que é super importante nessa partida se eu conseguir fazer um turno muito explosivo no coterie Gardevoir mas eu não vou arriscar isso não vou aqui ó vou queimar isso aqui baixa pão pra uma compra duas baixa aqui cruel perfeito tô começar tá ótimo tô bem satisfeito com esse turno hein mas bem satisfeito mesmo tiramos a única DRAW que ele tinha em campo montamos uma mesa sólida tem boss energia meio que tudo que a gente quer a gente tem nesse momento se ele não quebrar o estádio melhor ainda porque a gente o duro que os Ogre põem tão praz e os Ogre põem praz atrapalha bastante a chegar no nocaute naquela Gardevoir mas se ele quiser bater de Gardevoir ele tem que colocar seis marcadores tira três é não ser que ele faça duplo monk dori e se ele fizer dói muito porque ele tira todos cruel a gente consegue levar aquela Gardevoir dependendo do que a gente comprar óbvio né independente a gente não conseguiu tirar um monk dori esse duplo monk dori tirando todos e curando Gardevoir dói muito Drifloon energia pra tudo isso não mais uma quinceira as quinceiras desse cara acabaram né e nenhuma foi muito efetiva só não tira meu ele ligou energia aqui né então ele já não usa do monk dori então ele não tira o meu todo escuro isso é ótimo tem nada pra voltar tem algum ataque que eu poderia gostar de copiar pra mover essa energia pro mil ó ele tentando colocar marcador aqui esquecendo que isso é efeito e não vai funcionar ó no caso com ataque na verdade o único lugar que tem pra ele fazer isso é o faz landip ou mil mil não altera muito faz landip é bom porque entra na range do guard o resto é meio meh os três ele pode obviamente colocar o aqui ou aqui porque não é efeito de ataque é efeito de habilidade a gente não previne isso mas os dois do juba sopra ele só pode colocar no fezandip ou no mil pegador de contra vai tirar o todo escuro não sei o quanto eu concordo com isso não eu não sei eu não sei ele tentou colocar quem tem energia se eu vier atrás disso aqui agora seria muito gigantesco só que com dois ogre para um pra eu não sei se consigo de seis bichos com energia vamos começar com vamos fazer aqui eu quero tanto energia quanto são boas contas vamos comprar a gente pode ogre com ogre com não 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 para nocaute ali atrás em não dá eu consigo mover uma para cá ligar um aqui não dá ó eu quero fazer Vai, vamos de quiseira Por mais que eu não quisesse Preciso fazer nova dos Toad Schools Ai, não fiz, né? Não fiz, né? Caramba, Deck, por quê? Por que você tá fazendo isso comigo? Se ele consegue o Knockout aqui, dói muito E ele conseguiria com o Driflum, né? Provavelmente Então se ele subiu a Guard Que eu acho que ele consegue a Guard também Com dois Mukdori Pô Um Poffinzinho Pelo menos um Toad School Era bom pra mim Saco Quanto que ele tem de vida? 240 Ah, não, ele não consegue no Cote A Guard, né? Não consegue 250 Ele chega O Go 1 me parou Vou na mão Já não faz do que o Mukdori Opa 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 Opa, opa, opa Olha só Ele falhou Legal Quem diria que jogar sem Kirlia Faria mal pro Deck de Gardevoir, né? Quem diria Ai, vamo, 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 acha, mas tô desculpa Tá na sequência aí, tá? Aí, pô 280 Pesquisa, ótimo Ótimo, 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 ótimo Ficando longa essa partida aqui E talvez sejam só duas nesse vídeo Não sei dizer ainda Aí, ele achou ali agora Então ele consegue o nocaute Mas eu, sinceramente, acho que a gente consegue responder esse nocaute com o nocaute Se ele não quebrar o nosso estádio E aí, é meio que GG, né? Se a gente devolve esse nocaute com o nocaute Na Gardevoir Ah, tem gente Ups Carimbo Ele tá pretendendo, então, fazer duplo Mukdori Tirar o Toadscrew Toadscrew E aí, bater de Driflum E tirar o Toadscrew Assim, ele compra três prêmios Ele vai pra dois Ele só precisa nocautear mil Ou o Algarpon no banco depois É, ele atrasou um turno, mas ele conseguiu fazer isso Pô, aquele turno que a gente valeu os Toadscrew Dói muito, véi Só que ele tirou o sem energia Qual o sentido disso? Eu tenho mais quantas que ser Porque eu vou querer muito dar uma que ser nesse cara Tenho mais duas É até bom que eu tenha que nocautear esse Drifl Porque eu não vou passar na frente Eu não ativo o Countercatcher dele Eu forço ele a achar boss Eu forço ele a achar boss Só que eu precisaria muito achar uma que ser agora Eu achei boss Mas isso não me adianta nada nesse momento Acho uma que serinha Porque senão eu perdi o jogo Acho que eu perdi esse jogo, rapaziada Pera Ele causou 240 Nossa, acho que eu errei num negócio aqui Nossa, acho que eu errei num negócio aqui Se eu tivesse ligado a energia aqui Eu não teria esse energy switch Porque eu não teria comprado Deixa eu confirmar 240 Eu não daria Eu tava pensando Talvez eu conseguisse nocautear esse HD É, se ele tiver o boss ele ganhou Não tem o que a gente possa fazer Mas se ele não tiver Ele possivelmente perde, né E caramba Os dois Ogrephons foram Nossos últimos dois prêmios Ah, calda Não, calma 160 Mais isso aqui Demora pra caramba essa animação A gente precisava ter achado a Kiseira nesse final Não achamos Infelizmente Pô, fiquei chateado com essa partida As coisas deram muito errado, cara Ele começar de clepe Que foi muito forte A Kiseira que ele deu Atrapou muito a gente Por mais que fosse pra seis cartas Vieram seis cartas horrorosas Os dois Ogrephons praizados Muita coisa dando errado Faz parte Bora pra última Então vamos ver se a gente sai aqui Com o saudinho positivo Pelo menos Que é o mínimo que eu espero Depois dessa decepção Que foi essa partida Bora lá então Eu ia falar bem dessa mão Mas tá faltando coisa, né Seria um do primeiro jogador E é Raging Bolt Tá Esse aqui começa a melhorar um pouco a mão Mas não muito também, né Recupa um bicho de um prêmio Seria nocautear A gente tem Fezandipit Mais mil Duplo Toad's Cruel A gente só não pode tomar um Prime Catch Um bom começo E se não A gente tem duplo Toad's Cruel Mil Pokéstop que ele baixou Nem sempre é ruim E aí tudo dando errado Clefla que é T7 É um muito bom começo Muito bom começo O Prime Catcher Ele machuca mais Pelos dois prêmios Que ele pode comprar Se ele fizer isso, né Ou Ufa O Primeiro Catcher Do jogo da coroa É o mínimo que a gente espera, né É o mínimo que a gente espera De uma carta cara ou coroa Tudo doradinho Que bonitinho Ah, é o Ricardo Pô, é o Toad Toadzinho Tênis de caminhada Ele quer muito Dar um Catcher Nesse turno O Spin, gente É chatão Beleza Nossa Vamos fazer um turno Explosivo agora Rapaziada Aqueles Que estralam Dá pra fazer, né Dá pra nocautear Esse bicho Não, não dá, né Porque ele foi pra 290 Precisaria de um boss Pra nocautear Ali atrás Mas tudo bem Se a gente conseguir Nocautear esse aqui Também já é bom Nossa Só coisa fina, velho Você tá maluco Capaz de nocautear Até isso aí Vambora Milzinho Legacy Pesquisa Pesandipity Compra Compra Tá Passamos longe Do nocaute Que eu queria, hein Bem longe Faltaram Loggerpons Mas talvez a gente consiga Nocaute mais que cera No próximo turno O que é bom Mas nossa Passamos bem longe Do nocaute A gente teve acesso A coisa pra caramba Mais um raio Vitalidade As energias dele já tem Mas sem Ogrepon em campo Ou com no máximo Um Ogrepon em campo Ah, não é no máximo Porque o abismo Tá em campo, né Verdade Tendo que descartar Essas quatro Tomando uma Quinceira pra três Eu não sei se esse deck Volta tão bem, não Esse carrinho Eu discordo Não sei se ele Baixa em outro pingente Não baixou Tá Deixar a energia no ativo Eu discordo mais ainda É, vai ser pra três A quinceira, né Não tinha pensado nisso Cara, se eu fizer um Todo Scrawl Baby Aqui, eu atrapalho Muito ele Eu tô achando Que eu atrapalho Chega de energia de planta Rapaziada Que isso Que isso, cara Três energy switch ali Legal Duzentos Eu preciso de dois energy switch Ou mais um Ogrepon em energy switch Mas eu não tô nem aí Eu vou arriscar Boa Não sei que tem dois Não consegui mais Todo Scrawl, né Mas tá valendo Tá valendo Tá valendo Talvez eu não devesse ter feito esse É complicado Porque isso aqui também Para Poké Stop Então torna o meu disrupt Muito mais forte Eu tô parando maca Tô parando recuperação de energia Tô parando Poké Stop É muita coisa, cara Achou uma arca já Mas Tem duas energias lutadoras aqui, né Sem ter como recuperar elas Você tem que achar na unha Palpede Vai falhar? Ele voltou do Scrawl pra frente Beleza Falhou Só confirmar uma coisa aqui Meu último energy switch tá ali Se eu conseguir nocautear isso aqui É gigante E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou simplesmente dar uma quiseira e torcer pra ele não conseguir nocautear, né? Tem essa possibilidade. Que ele vai ter que descartar muita energia agora. Eu não devia ter feito isso aqui. Ah, mas eu não sei mais se eu devia ou não. Eu estou confuso. Pra ser bem sincero, eu estou confuso. Se eu deveria ter feito isso ou não. Existe a possibilidade de eu nocautear alguma coisa? Se ele deixar a energia no Ogropom ali, talvez exista, né? São seis. Não, seis não tem como. Seis é impossível. Mas... Aí ele está fechando o jogo de uma forma que um Marden de Sheffield ou um Catcher ganha pra ele, hein? Deixa eu não ter achado isso aqui. Antes eu estou aí complicando. Descarto os três. Cara, isso aqui pode me ganhar o jogo. Isso aqui pode me ganhar o jogo. Legal que não veio nenhuma energia das três que eu voltei, né? Eu acho que se eu tivesse percebido que o Mew podia me ganhar o jogo, talvez esse jogo tivesse sido mais fácil, hein? Mas isso aqui acho que foi um erro. Porque a build dele não aposta tanto assim, ó. Em recuperação de energia e maca. E até o próprio Poké Stop. Mas também ele achou a arca todo turno, hein? Não falhou um. Seis energias de planta. Essas energias de planta não voltam mais. Carrinho já foi um. Se ele não nocautear... Posso dar um boss aqui. Ele não tem mais energia, mano. Tá as três lutadores, as três elétricas em campo. Ele precisa achar o carrinho. Se ele não nocautear, eu tenho que dar um boss. Não vai voltar. Vai bugar? Não. Tá. Ele pode jogar a carta, só não funciona. Vai usar o Poké Stop que também não vai funcionar. Não liga de perder esses dois. Expirador. Trovão. Trovão. Isso aí você tá entregando o jogo, mano. Escolha um ataque do Pokémon ativo do oponente. Descarre qualquer quantidade de energia básica do seu campo. Só precisa achar uma energia pra ganhar o jogo. Pior coisa que ele poderia fazer nesse turno era atacar. Ele poderia tentar cavar boss pro próximo turno. Por exemplo, se ele abre o meu descarte aqui, ele vai ver que meus quatro energy switch já foram, tá ligado? Então, ele poderia esperar um turno pra ver se ele achava um boss. E fechar a partida. Era o que ele deveria ter feito. Eu não sei se ele tinha mais boss, se ele tinha mais catcher. Eu realmente não sei. Mas é o que ele deveria ter feito. Rugido. Compra quase que o deck inteiro. No próximo turno teria o deck inteiro na mão. E aí ele teria acesso a boss. Se ele tivesse no deck. Obviamente. Mas mesmo que ele não tivesse, cara. Perdão. Eu tinha menos carto no... Não, se ele não tivesse, ele tinha que bater. Se ele não tivesse, ele não tinha o que fazer, na verdade. Porque em algum momento eu ganharia o jogo. Mas é isso aí. Ganhamos. Partida apertada. Complicada. Mas levamos pra casa. Dá um like aí. Se inscreve no canal, por favor. Ajuda demais. Se quiser se tornar um membro, o primeiro link na descrição. Você ganha alguns benefícios em troca de ajudar o canal. Tipo grupo de WhatsApp, live que fica salvo só pra membro. Entre outras coisas. Também se você quiser ter uma mentoria e aprender a jogar o jogo um pouquinho melhor. Dá uma olhadinha no meu Instagram. Manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia pra negociar isso aí. Que regional tá chegando. Tem o internacional também mais pra frente. Eu tenho certeza que eu posso ajudar muito vocês com isso. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Até amanhã com mais um vídeo. Fui.